O Ministério da Saúde pediu esclarecimentos aos estados sobre possíveis erros na vacinação de crianças e adolescentes. A repórter Márcia Fernandes traz informações ao vivo pra gente. Oi Márcia, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, o Ministério da Saúde pediu esclarecimentos porque identificou inconsistências no sistema, pediu esclarecimentos aos estados e ao Distrito Federal sobre a vacinação de crianças e adolescentes, sobre os registros dessas vacinações. Dados apontam que pelo menos 3 milhões e 600 mil adolescentes entre 12 e 17 anos foram imunizados, receberam a vacina antes da autorização do Ministério da Saúde pra essa faixa etária. Além disso, 35 mil crianças, Renata, teriam sido vacinadas com doses da AstraZeneca, da Janssen e também da Coronavac, sendo que a única vacina que está autorizada pra essa idade é a vacina da Pfizer, que é autorizada pra crianças entre 5 e 11 anos. Um outro ponto que também está sendo investigado é a questão da vacinação de crianças de 0 a 4 anos, que já teria sido iniciada em alguns locais, sendo que não há autorização da Anvisa e do Ministério da Saúde para vacinar crianças nessa idade, bebês nessa idade. Bem, o Ministério da Saúde comentou que essa responsabilidade de indicar esses dados é responsabilidade dos estados e dos municípios, que eles devem também acompanhar de perto essas crianças que foram vacinadas de forma indevida, de forma diferente do que é orientado pelo Ministério da Saúde. E ontem à noite, numa entrevista aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e também o advogado-geral da União comentaram sobre esse assunto, falaram sobre uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando dados aos estados sobre a possível vacinação indevida dessas crianças. E também comentaram sobre a decisão do STF que determinou que os ministérios públicos regionais fiscalizem a imunização pediátrica. Vamos ouvir. Isso já teve um despacho favorável do Sr. Ricardo Lewandowski, para que os estados informem se procede essa informação, em caso positivo, por que isso aconteceu. Num segundo momento, no outro despacho do Sr. Ricardo Lewandowski, uma ação proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, a atenção dele foi de que crianças entre 5 e 11 anos não são obrigadas a se vacinar. E não existe qualquer medida coercitiva, como multas, por exemplo, junto aos pais que, porventura, não vacinarem seus filhos nessa faixa etária. A vacina depende unicamente da vontade dos pais ou do responsável. São duas decisões específicas do ministro Ricardo Lewandowski. A primeira, ambas muito simples, mas a primeira, são despachos também, na verdade. A primeira faz com que os governadores, em 48 horas, prestem essas informações. Essas informações chegaram ao Ministério da Saúde, então é um sistema público, um sistema governamental que goza de presunção. Mas, obviamente, nós pedimos aos governadores, via Supremo Tribunal Federal, que prestem essas informações, e não só informações quanto à vacinação, mas, fundamentalmente, presidente, o que ocorreu com essas crianças, se elas estão sendo acompanhadas, se algumas delas teve reação ou não, se houve, por parte do Estado, algum tipo de verificação após um, dois ou três meses dessa vacina ser administrada. Porque, lembrando que todas elas foram anteriores a qualquer aprovação, por parte da Anvisa, de aplicação de vacinas em crianças. Verificamos também, para o nosso espanto, nos sistemas, muitas vacinas aplicadas em crianças de 0 a 5 anos, que isso absolutamente sequer foi discutido, né, ministro Queiroga? Então, a aplicação de doses de adultos, então, a nossa obrigação, é a obrigação do governo federal, apurar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, prontamente, por meio do ministro Lewandowski, ouviu os nossos pedidos e fez com que os governadores busquem os dados e nos informem. A segunda ação, que gerou mais questões específicas em relação à imprensa, o presidente também já trouxe aqui um esclarecimento muito importante, é que o ministro Lewandowski, de maneira muito clara, cita alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente apenas para que o Ministério Público, que já tem essa competência constitucional ilegal, zele pelos interesses e pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Em momento algum, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski cita qualquer tipo de obrigatoriedade, da vacinação ou qualquer dispositivo do Estatuto da Criança e Adolescente, quanto a obrigatoriedade de vacinação.